Boa tarde pessoal, mais uma vez sou eu Márcio Moura do canal Cabras Leiteiras Vou fazer a segunda dose aqui ó, no bode Sane que vocês viram no vídeo anterior aí Mas em vista do que veio e o que tá Aí ó, vou mostrar pra vocês aí o corpo do animal hoje A maneira que ele se encontra Coisa que há uma semana atrás, há cinco dias atrás Né, não tava assim Olha o escório corporal dele hoje, tá Eu fiz a outra filmagem, foi na terça-feira passada se eu não me engano Hoje segunda parte da tarde aqui Mas olha aí pra vocês verem Tá jóia, vou fazer mais uma dose aqui de soro Voltou a comer bem, tá se alimentando normal Vamos começar o processo Pessoal, tá aí ó Novamente, tô fazendo pegar a azeia aqui Pegar a azeia dele aqui, ele tem um pouco de trabalho Mas vai ser mais fácil, quer ver, tá mais grossa E eu acho Fica aí, rapaz Fica aí, rapaz Saiu Peguei e saiu Peguei a azeia Agora é só Azeia O soro já tá descendo Devagar E aquele procedimento de sempre Que é o que Abaixa o vidro pra ver se dá retorno Retorno tá lá Sobe o vidro e deixa gotejar Aí a gente pega Confere de novo Que às vezes sai Coisa mais normal Não saiu, ó Como vocês podem ver O sangue retornando aqui na mangueirinha Sobe de novo E deixa aí Segunda dosagem de soro É um Stimovit Nesse aqui eu coloquei mais 5ml de cálcio E Um vidrinho de 10ml de hipotenai Segunda dosagem Tá Um vidro de soro Reparto em duas partes Só com duas aplicações Ah, rapaz Pessoal, ó Mais uma vez Segunda dose Tá O Stimovit aqui, ó Como sempre Mesmo estando no final Abaixa Agulha na veia Sangue retornando E é só aguardar agora Negão Bota a cabeça aí Tá na veia? É bem Nós estamos fazendo um soro no bode aqui Segundo soro Tá na veia? Não Vem Vem Sim Segunda dosagem Segunda dosagem Segunda dosagem Segunda dosagem Bota a cabeça Depois 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 Obrigado. Bom, é isso aí pessoal, segunda e última. Barriga cheia, graças a Deus. Vazio completo. Vou tratar dele agora. E é isso aí. Como eu havia dito, postei agora à tarde um videozinho sobre leguminosas e suas proteínas. Brutas, tá? Tem muito mais que isso. Fiz uma castraçãozinha hoje no período da tarde também. Um cabritinho de três meses. E caso tenha algum interesse em pergunta, vocês podem estar fazendo aí. Que eu estarei respondendo com alguns videos. Postando os videos sobre a pergunta, se estiver no meu alcance. E é isso aí. Vai curtindo. E assistindo o seu sininho aí e compartilhando o video aí. Tá joia? Por hoje é só. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E tomo firme aí. E aí E aí E aí